O que que tá fazendo aí, meu? Tô num carro da Fiat, no Fastback, novo modelo. Mas quem que tá aí contigo? Bajézinho, Baldacinho, falta só tu, cara. Peraí, peraí, peraí. Atrasado, JB. Sempre atrasado, JB, né? Claro, né? Curizado, o negócio é o seguinte, a gente tá num carro da Fiat, a gente tá testando o novo Fastback Abarth, que é claro que tu vai encontrar na São Marino em excelentes condições. Bajé, JB, Baldacinho, a gente vai falar sobre futebol, obviamente, sobre o Granal, mas sobre este baita carro que tem lá na São Marino, os caras têm um pacote de Modat te aguardando. JB, Bajé e Baldacinho, vamos nessa. E o Daronco, Bajé? Ai, meu Deus. Cabe o Daronco? A gente podia dar uma carona pro Daronco. Vamos passar ele ali, ainda mais entre o JB e o Baldacinho. De carona com o Daronco, esse seria um grande programa pra gente fazer. Vocês sabem por que é o Maneghete que tá dirigindo, né? Por quê? Porque ele é apaixonado por volante. E o Renato e mais, hein? O Renato mostrou que é mais apaixonado que volante que eu, ele e o Celso Rotti. Olha, gurizada, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Não ter VAR do Campeonato Gaúcho e a gente tá discutindo só arbitragem há três dias, é uma vergonha. É uma vergonha. É uma vergonha. Mas eu confesso a vocês que eu esperava mais o Daronco. O Daronco é bom árbitro, cara. Pra mim, ele ainda é o melhor árbitro do Rio Grande do Sul. A melhor definição foi a tua, cara. O Daronco, ele resolveu ter medo. É. Não, não, não. O Baldaccio, tu fez um comentário antes do Granal, na quinta ou na sexta-feira, sobre o hábito que os árbitros desenvolveram de trabalhar com o VAR. Tu acha que ele tava inseguro, então? Cara, eu acho que ele tava... A palavra medo que tu usou do Agé tem uma causa. Cara, ele foi pra um Grenal, que é um jogo da aldeia, tão perigoso, tão tenso, e ele não tem a principal ferramenta que rege hoje a arbitragem mundial. E que teria sido utilizada a profusão. O cara tinha que ganhar adicional de função, hora extra. O cara ia trabalhar muito. O Granal ia terminar às 10 da noite. Agora, eu vou dizer pra vocês, mas isso vai ter reflexo na decisão. O assunto pra decisão do Campeonato Gaúcho, que a gente imagina vai ser Granal, vai ser arbitragem. Tu imagina a loucura que vai ser. E aí, outra coisa, né? Arbitragem Gaúcho é... Mas a gente vai levar, né? Não, e assim, provavelmente com o Darão queimado, né? Mas queimado, mas apitando ou não? Eu acho que não, né? Será que não? Com desgaste. Mas nem tem quem colocar. Vai colocar esse novo da FIFA aí, o Klein, e vai botar quem? O GPR? Cara, eu não sei vocês, mas eu só consigo olhar pro Baldaccio, que vocês não estão conseguindo ver, tá certo? Olhar pro Baldaccio de Buné. Baldaccio com Buné da Fiat, velho. Aí, qual é o problema? Hã? Por causa da cabeça? É, olha isso aqui. Mas é que tem uma promoção agora, né? Quem comprar esse Fastback na São Marino, leva pra casa já a capa pro carro, que é o Buné do Baldaccio. Que é o Buné do Baldaccio. Olha, eu vou dizer aqui, é carro. Olha aqui, não, deixa eu dizer pra ti. É verdade que ele é o escorpião, que nem tu. Onde é que tá teu escorpião? Aqui, ó, constelação do escorpião, ó. Constelação do escorpião, e aqui o escorpião, ó. Vocês sabiam que esse carro aqui tem motor turbo 270, que ele vai de 0 a 100 em 7.6 segundos? Ele responde mais rápido. E a velocidade máxima dele é 220 km por hora. Eu não sabia, mas eu tô sentindo isso. Mas não vou de 0 a 100 na cidade. É mais rápido de 0 a 100 do que o Daronco dando um cartão. Cara, o Daronco. Ah, mas o Bajé não esquece do Daronco. Tá num carro desses, um Fastback Abarth, da Fiat, o Daronco, o Fastback foi justamente o que me amenizou a semana. Ok, a semana começou duro. Não, se não fosse o Renato Porta-Luc, o Grêmio até tinha a chance de ganhar o Grêmio. Cara, com esse símbolo do escorpião lindo aqui desenhado, cara, esse carro foi feito para uma eneguética. Não, e aqui, ó, tô vendo aqui, ó, suspensão mais esportiva, direção direta, pneus mais aderentes, rodas largas e mais leves também, né? Além de controle eletrônico com ajuste esportivo. É um carro esportivo, né? Isso aqui é uma delícia. É, mas com um destaque, tá? O esportivo, geralmente, tem rodas bonitas. Esse carro aqui não, ele tem rodas lindas. Elas vão além. E algo que o esportivo não te entrega, o Fastback te entrega. Porta-mala grande. É, tem o porta-mala da mala. Veja aquele símbolo aí, daqui a pouco o JB pode tentar pegar a câmera que ele tem ali, ó, a câmera móvel. É tão lindo que eu chamaria ele de futebol do Alan Patrick. Meu Deus do céu. Cara, esse carro aqui parece até um... Pra mim, uma semana começou tão pesada com o resultado do Grenal, é como se eu estivesse ganhando um título. Eu sei, Bodasso, que tu não sabe quem é isso há bastante tempo. Não, não, não. A semana não é só pesada. Eu acho muito legal. Os detalhes, ó. Tá vivendo esse momento especial nesse carro maravilhoso que eu tô vendo o Bagé mais leve. É uma coisa que em 2024 tá difícil. Ó, pra mim, difícil o Bagé mais leve. Pra vocês que querem saber como é que são feitas as imagens externas aqui, ó. Tem um rapaz que fica nos filmando o tempo inteiro. Tem o VAR ali, né? Tem o VAR, tem o VAR. Aqui tem o VAR e no Gaúcho não tem. Aí é brincadeira, hein, Luciano Watson? Cara, que pataquada é essa da federação? Eu não consigo imaginar, a partir de agora, qualquer competição de Campeonato Gaúcho, de Série A, ser disputada sem o VAR. Mas eu acho que essa lição ficou, né? Aí que tá, que sirva de exemplo, né? Eu acho que é herança que deixou mal, né? Vamos até o Beira-Rio, a gente tá pertinho do Beira-Rio. Sim, tu acha que eu fiz esse caminho, por quê? Agora que esse é a gente correta aqui. Aliás, esse é o meu caminho de ir pra casa. Eu queria dizer que ele ia levar o Gabo pra casa. Fecha aí, Bagé. Não, e a gente, o Meneguete fez outro caminho ideal, seria passar na Federação Gaúcho de Futebol pro Bagé dar uma olhada ali. É, pode ser. Você vê que ali no Beira-Rio tem um dos lugares mais seguros de Porto Alegre, que é a sala de troféus, que não entra ninguém lá pra gente. Ai, meu Deus do céu. O Bagé, o Bagé acusou, hein? Acusou. Tá muito forte. Mas eu virei promotor público dos últimos dias. Agora, o Bagé, que consequência tu acha que tem pro time do Grêmio, do Renato, ter perdido o Granal? Pra time, pra fins de escalação, por exemplo? Tu acha que o sistema defensivo de Oramel e Kahneman, esse nome não vai se reproduzir mais? Pra mim, acabou. Eu não digo que ele não vai colocar os dois jogando, né? Mas deixa muito claro que, primeiro que o... Tem um outro jogador, Marquette, que se eu não me engano foi tu mesmo que acabou lembrando dele no debate, que é o Pepe. O Grêmio tinha uma proporção de importância do Pepe no time, tanto que o Renato tenta espelhar aqueles melhores anos lá de 16, 17 do Grêmio como se o Pepe fosse um falso Maicon. Guardadas as proporções, porque ele tá muito longe, né? O Maicon era um jogador genial. Mas o Pepe não conseguiu comprar pra ele isso. E tu sabe onde é que o Maicon ganhou a torcida do Grêmio e mostrou que ele realmente tinha capacidade pra ser um ídolo e um líder? No Granal. E o Pepe sumiu no Granal. Mas tu tocou no ponto. Ele sumiu no Granal. O Pepe é o seguinte, o Pepe farda lindamente. Isso, jogador elegante. O Pepe tem um movimento lindo de jogar futebol. Tem um passe curto que, nossa, o enquadramento do corpo dele é lindíssimo. Mas a competitividade que o Maicon tinha... A decisão, né? Ele não tem. Cara, o Pepe joga elegante. Isso é o que o Moldássio falou. Tudo é verdadeiro. Só que eu acho que ele é um jogador que tem que se definir. Ou ele é volante, ele não marca. E o primeiro gol do Inter no Clássico é o Adam Patrick achando espaço em cima dele. Ele dá muito espaço. Ele é benevolente com o Adam Patrick. Ou ele, então, vai ser armador. E no Granal, ele não tem mais. Olha só, ele foi mal no... Olha, estamos passando aqui na Federação. Sede da Federação Gaúcha. Aqui, olha. Sede da Federação Gaúcha. Sede da Federação Gaúcha. Tem algum recado para o Luciano? Coloca o VAR, Luciano! Coloca o VAR, Luciano Waksman! Coloca a VAR, Luciano Waksman! Dá feras para o daronco! Não, não. Sério, eu discordo de vocês que... Tipo, eu concordo que ele fez um mal Grenal. Não tem como defender o Pepe aqui. Eu sei que ele foi mal. A marcação dele no primeiro gol do Inter, então é um negócio inacreditável. Embora o Vidya Santi tenha errado mais, porque deixou o cara sair nas costas dele. Agora, no caso, o Maurício nas costas. Mas tudo bem, ele também marcou a distância para o Bluetooth, o Alan Patrick. Agora, o Berguet, é um jogo, cara. Em vários outros jogos, foi bem isso. Não, mas eu estou observando ele na temporada. Ele não marca. Ele é deficiente na marcação, o JB. Não, mas o JB tem um peso que às vezes tu tira de um jogo que a gente não pode tirar, que é o peso do jogador Grenal. Nós tivemos na história do Clássico vários jogadores que eles entraram para a história pelo peso que eles tinham em decisões. Vários e vários jogadores ficaram para a história. E isso pesa também para aquele cara que some. O próprio, vamos lá, o próprio Duqueiroz, eu esperava muito mais dele, embora ele recém tenha chegado no Grêmio. Segundo jogo. Tudo bem, mas tu pega um Vilaçante, é um cara que continua dando regularidade ao time, é aí que tu começa a pensar. E olha o Gustavinho, com 18 anos, é o quarto jogo dele profissional, é um primeiro Grenal, e ele jogou como se não houvesse amanhã. O Natan Fernandes entrou no segundo tempo de uma maneira firme também. Fazia tempo que ele não jogava bem, né? E voltando de lesão, há bastante tempo também, né? Agora, que jogador o Grêmio está confirmando que é o Gustavo Nunes, né? É, diferente de jogador, cara. Personalidade. Foi o melhor jogador do Grêmio no Clássico, né? Melhor jogador. Ele é outro andar. Eu quero saber o seguinte, onde é que o Soteudo vai jogar? Aí que tá. Tira o Cristaldo, o Soteudo vem por dentro como um meia e deixa o Gustavo Nunes no time. Soteudo por dentro como um meia? O Renato chegou a testar isso no começo do Garrochão. O Renato fez alguns treinos justamente porque o Cristaldo não dava a resposta pra ele. Maldácio, hoje não tem como tirar o Gustavinho do time. É, deixa o Soteudo solto. Não é ruim a ideia, tá? Mas volta quando o Soteudo? Sabe o que o Renato falou na coletiva do Grenal? Que ele está contando na final do Garrochão com o Diego Costa, o Pavon melhora, condicionado fisicamente com o menor retimo do jogo e citou, aí tem mais um que é o Soteudo. Que são os três jogadores quando ele faz ali aquela corneta de que o time do Inter era esse e que ele teria mais três jogadores pra agregar. Tá, agora a gente está quase chegando no estádio Berahil. O meu conselho pra você é que a gente fale de Inter porque o Meneguete tem uma pré-disposição. Ele sempre fala do perdedor. É inacreditável. O Meneguete tem cantado com o carro. Aqui outra coisa que eu descobri. Vocês conhecem o modo Poison exclusivo do Abarth? Ele oferece uma calibração de motor e câmbio com entrega de torque e potência muito mais rápida. Calibração de motor e câmbio. Tá aqui o botãozinho do Poison. Olha ali, cara. Acho que é Poison que se diz, tá? Acho que é Poison. Po, que lindo, cara. É. Isso aí pra tu... Pra tu... É espetacular. O carro... Vocês não repararam, eu vou passar pelo Berahil. Esse é um dos pontos mais bonitos de Porto Alegre. Mas eu tô indo pra casa, né, Curizado? O carro vai ficar na minha garagem, né? Esse cara que eu vou ter que negociar com a Samarino. Eu quero ver lá o pacote de bondades do Wilson. A equipe dele e tal. Eles têm. Olha só... Aqui eu usei muito tempo e vou usar brevemente como salão de festas. É um lugar muito bonito, realmente, pra comemorações de gremistas. Tu vai alugar o gigantinho pra fazer algum show ou teu escândalo? O teu público eu sei que é grande e tu tem que ter espaço, não é isso? Sabe que tem um jogador pra gente falar também do Inter, o Berahil, que me assusta muito a maneira que o Grêmio deixa ele jogar solto pela capacidade criativa que ele tem, que é o Alan Patrick. O Alan Patrick, se tu descuidar, descuidou ele um pouquinho, ele foi lá, deu o drible no cano, mas conseguiu o pênalti e fez o gol da vitória. E não é o primeiro clássico que ele faz isso. Ele toca na bola, ele abre um espaço no meio-campo, sabe? Ele é desses meias pensadores. Por mais que o Baldassi às vezes destaca vários jogadores do Inter, o principal ainda é o Alan Patrick. E eu penso que num próximo Grenal tem que calçar as sandálias da humildade, põe o marcador no Alan Patrick. Mas o Grêmio não tentou fazer isso com o Vidya Santi? Mas na prática não aconteceu. No primeiro tempo. No primeiro tempo até sim. Qual que é a impressão que o Vidya Felipe estava vigiando ele mais de perto? Eu cheguei a imaginar que o Dodi estivesse entrando pra fazer a marcação pessoal no Alan Patrick, mas acabou não acontecendo. Não dá pra descuidar. Olha que torque. Por aí, Menegas. Então, o espaço desse carro, eu tô aqui atrás, qualquer outro carro eu estaria furando as costelas do Meneghete e eu ia chamar ele de Rocher se eu tivesse... Sabe o que é a prova que o espaço nos bancos traseiros é gigante? Porque tem o Baldassi, o JB, o Ego dos dois e ainda sobe espaço. E ainda dá pra usar uma GoPro aqui atrás. Que barbaridade. Aliás, falando em Rocher, esse é o maior crime nós vamos passar agora pelo maior crime da cidade de Porto Alegre. Qual é o maior crime? Porque os caras... Não, não sei. É polêmico, é polêmico, é polêmico. Ninguém, ninguém tá te perguntando uma coisa. Não, mas é o maior crime da cidade de Porto Alegre aqui, Tá, tem o Iberê Camargo aqui na Zona Sul, lindo e tal, beleza. Shopping Pontal. Aí é que é o problema. Pô, os caras desmataram pra meter um shopping e acabar com a vista do rio. Isso aqui tava jogado, não sabia? Foi feito um plebiscito, a comunidade botou. Pô, essa é a modernidade. Nós estamos jogando de... Nós vivíamos de costas pra o rio. Cara, tu tem que ver o que é isso aqui sábado e domingo. Não, eu já vi aí se a parte vai ser cortada na edição. Não, não, não. Cara, as pessoas vêm aqui sábado e domingo, tem um lugar pra... tem um lugar pra lá desfrutar, comprar, beber, comer... muita vista da cidade. Mas não matou. Tinha que tirar e deixar aberto aqui, ó. Sabe o que que acontecia aqui, JB? Nós passávamos de carro e nem olhávamos. Agora a cidade mostrou, ó, tem um ponto de encontro aqui dos Porto Alegrenses. As pessoas se encontram aí. O que você fala do roxê e o merengueche? Não, o que eu acho que o Internacional tem que se manifestar, mas mais do que isso. Tá, e se o roxê? A gente não tem perspectiva, foram demorando, demorando, demorando. O Antony te mostrou a capacidade pra ser o goleiro do INC. Claro, no campeonato brasileiro. Não, não. Ainda é um menino inseguro e outra coisa, a definição se eu vou poder e quando vou poder utilizar o roxê neste momento, ela é definitiva e não só no conceito do que o Inter sabe lá dentro. E se é que o Inter sabe alguma coisa lá dentro, eu quero saber, a torcida precisa saber disso. Tá faltando explicação pra torcida do Internacional? Gente, isso é um absurdo. E quem é o reserva do Antony se tu precisa utilizar o reserva? Como é o nome do menino? Que é garoto, né? Aí que tá, é garoto. Não, não, gente, não existe o que tá acontecendo. O Inter não explica, coloca o roxê pra treinar escondido na imprensa, passa a informação dos bastidores que tá 100% recuperado, chega o Grenal, ele não joga e não vai jogar também na quarta-feira contra o Asa de Arapiraca. Alguém tem que explicar ou será que o Inter não quer explicar porque se explicar vai ter que admitir o erro de ter colocado ele em campo machucado no ano passado e agravado a lesão? É, esse é o ponto. Não pode ser isso. E aí, Bagé, o micro pro goleiro do Grêmio. O relato vai achar o Marquezine, né? Ele tá no carteraço, né? É, ele vem pro carteraço, né? Ele vem pra ser titulado da Libertadores. É que tem, esse ponto do goleiro, né, tá se avaliando o Kaique, pelo menos pelo que a gente tá acompanhando, porque na verdade o investimento do Marquezine foi de salário, né? O Marquezine, ele praticamente fez todo o processo, ele se contratou, né? Ele foi lá, convenceu o clube a liberar e tal. Só que daí ele chega justamente porque ele tinha um ano e meio de contrato lá no Celta e ele passa a ter dois anos de contrato com o Grêmio e com a titularidade da Libertadores. Foi isso que foi prometido pra ele. Eu penso que ele é o carrinho de montanha-russa. Ele tá lá em cima e faz uma baita de uma defesa e daqui a pouco ele vai pra baixo e acaba falhando. O Kaique, acho que a única coisa que pesa pra ele é a experiência e talvez entre aí o carteraço que tu fala. Porque pra uma Libertadores, ele é um cara que tá galgando espaço na carreira, só que tu não vê ele falhar. As poucas oportunidades que ele recebe, ele faz defesas difíceis e tu não vê ele falhar. Esse é um ponto que ele tem em vantagem em relação ao Marquezine. A gente sabe que na Libertadores os jogos, muitas vezes, se decidem na pressão, no ar, na forma de chegar no árbitro, entendeu? Então tem tudo isso, tá? Mas eu não vi o Marquezine jogar um futebol suficiente pra dizer assim. Não, não. Tecnicamente ele é melhor que o Kaique. E mais, isso eu não vi. E tu não viu o Kaique jogar tão mal a ponto de não merecer essa dúvida, pelo menos. Eu vi o Marquezine. E o Marquezine foi aquilo que eu tinha como referência. É um goleiro que fala isso que tu está dizendo. Tem uma irregularidade. Que fala grandes defesas. Amanhã depois ele vai pegar o pênalti pra Libertadores da América. Ele é um atacador de bola. Eu tenho um exemplo da Argentina de goleiro que é um atacador de bola. Atacador de bola é uma expressão pra criticá-lo. Não, é que eu vou te dar um exemplo de um grande goleiro da Argentina que tinha suas deficiências que é uma corrida da escola. E aí esse tipo de goleiro que é o goleiro do reflexo às vezes no pênalti ele vai bem. Às vezes no lance próximo a ele ele vai muito bem. Aliás... Teve o lance de reflexo do Marquezine no granulado. É, teve. Só que daqui a pouco vai ter um lance simples que ele vai pagar. Aliás, tem uma coisa que as pessoas várias pessoas não ter nem noção do que isso acontece. Quando o Alan Patrick vai bater o pênalti vai ter gente que vai achar que tipo o Marquezine escolheu o canto e tal. Não, cara. O Alan Patrick ele dá tanta pinta. Ele vira o pé. O pé de apoio dele tá virado para um lado. Ele enganou? Não, mas ele bateu para o outro. Ele enganou perfeitamente o pé de apoio dele porque vários goleiros e insisto as pessoas por vezes não têm essa noção. Vários goleiros ficam olhando o teu pé de apoio. O pé de apoio indicam a estrada o enquadramento do corpo. Como é que eu faço? O pé de apoio é o seguinte. Até vou dizer que o pé de apoio muito próximo da bola ele não tem como bater no canto reto. Ele tem que bater no outro canto. Se o pé de apoio tá um pouco mais distante da bola ele consegue bater chapado naquele canto reto onde o Alan Patrick bateu. O pé de apoio próximo... Naturalmente ele bate cruzado. Isso aí uma vez eu perguntei para o próprio Ricochet quando era setorista do Inter e ele psicou que um dos... um dos... da estratégia dele é olhar o pé de apoio do batedor. Aí olha o Alan Patrick o Alan Patrick dá toda a trinta que vai tocar para um lado e tá pronto. O Alan Patrick faz isso provavelmente já de caso pensado. Claro não. Ele sabe a leitura do goleiro ele vai lá e mostra para ele indica mais ou menos qual o canto que ele poderia bater. É. É a batida que tem mérito. O Cudê até falou na entrevista porque o Cudê falou assim eu fiquei falando com o Lúcio Gonzalez perguntando para ele imagina o que passou na cabeça do Alan Patrick porque o Alan Patrick estava super de boa foi lá para bater o pênalti e ele demorou um pouco ele dá uma respirada a fundo e ele pensa e tem uma enrolação o Kahneman estava lá quase agredindo o Daron e aí... Cara o Alan Patrick é gelado o Alan Patrick foram cinco minutos esperando para bater um pênalti que definiria o Grenal para bater com tranquilidade um pênalti se sou eu eu dou um bico vejo o que Deus quiser ele mudou muito em relação a passagem anterior dele no Inter para mim ele muda da água para o vinho por mais que ele já fosse um bom jogador ele foi vendido muito cedo lá muito novo para o Shakhtar depois deu uma rodada passou para o Flamengo e tal ele chega numa outra carga de jogador hoje ele é um jogador muito mais complexo ele deu uma entrevista acho que foi o abre aspas do Globo.com que ele falou desde que ele perdeu a mãe dele ele se tornou uma outra pessoa ele começou ele teve mais responsabilidade crescimento é dificuldade é dificuldade que ensina esse carro que tu tá dirigindo depois do Pulse esse carro o Fastback ele é... recebi um texto maravilhoso explicando direitinho como é que ele é pra você ser picado pelo escorpião mais famoso do mundo tu quer ser picado pelo escorpião o design ressalta a esportividade e realmente o design é muito bonito e exclusividade esse é o novo SUV Coupé da marca eu já falei do motor turbo pra vocês e o modelo ainda conta com escape bilateral com som típico e autêntico do Abarth ele tem até um som esportivo especial sim quando o Merengar tem uma pisada ele depois não o carro é espetacular e o seguinte esse carro tem na Samarino em excelentes condições a gente sabe que tem uma Samarino ali na zona sul de Porto Alegre na auto Niemeyer com Venceslao de Cobada tem uma Samarino ali na Avenida Ipiranga 71 Géz tem uma Samarino em Viamão e tem outra em Gravata te esperando com uma negociação espetacular IPVA de 2024 que tadinho super avaliação do teu usado fala pra turma do Wilson Caldas que os caras vão te dar condições incomparáveis bora e oferta da concorrência mas essa que a Samarino faz pratica e tem um detalhe pra quem vai colocar vai lá pra trocar de carro pode ter certeza que olha é dos raríssimos momentos que a gente viu de uma empresa de uma concessionária valorizar tanto ter usado sempre tem ao invés de botar pra baixo o preço como a maioria põe lá tu ainda consegue ter sempre bônus eles dá pra dizer que a Samarino tá derrubando a concorrência mas derrubando legalmente não é que nem a gente que tirou do ar eles derrubam no talento a gente eles tem que tirar do ar o Merguete tiveram que com a nossa audiência gigantesca o JB tá falando porque no programa Pós-Guelau que a gente fez uma audiência recorde a Globo fez uma colocação que a gente teria usado a imagem deles nos tiraram do ar que não se configurou tanto é que depois a gente voltou pro ar de algumas horas é porque a gente começa a crescer começa a ficar fortinho e a gente começa a incomodar os gigantes também eles vão ter mais dor de cabeça porque a gente vai continuar crescendo da mesma forma que a Samarino mais? vou crescer mais mais cara com certeza a gente fez em janeiro 3 milhões e 600 mil views em janeiro num mês de baixa num mês de baixa num mês de baixa sem jogo de futebol negócio impressionante só no talento dessa criatura aqui no talento no talento que temos de tamanho na cabeça temos de talento mas cara o Valdasso fica ainda maior na GoPro maior tu diz em expressividade em importância isso claro mas é que tu vai chamar o preço viu agora tu pegou o preço agora tu tá você viram que agora tem um aberto qual é o pilão tá com a cabeça não tinha me ouvido aberto ó banco Fiat tem um banco Fiat agora tem que saber que tem um banco Fiat para tu financiar o teu carro o banco Fiat cara eu tirei um banco Fiat um Fiat tipo 1994 verde muso sou apaixonado eu tive ideia eu tive siena sou apaixonado pela Fiat há muito tempo mas o meu tipo tipo verde muso tinha um Bordeaux também tinha tipo Bordeaux né mas o teu tipo era aqueles com porta-mala ou era hatch era o hatch era o tudinho é hatch cara que carro maravilhoso é um carro da minha vida se eles editassem esse carro eu comprava dois e o espaço que tinha aquele carro era espaçoso é os carros da Fiat melhor de nós a gente tinha a definição que era espaço não tá espaçoso que nenhum tipo é coisa difícil que eu ia acreditar bom o Renato não vai pra Ijuíba já não o Renato não vai é tem 100km de longe até teria avião poderia ir num avião particular no final de contas tem um pequeno aeroporto bem próximo ali que isso teria qualquer dificuldade só que depois tem mais meia hora de longe mas acho que o Renato também tá focado pra preparar o time titular e o Costa tem a estreia é que eu diferente de ti eu não menosprezo os clubes do interior do campeonato o Grêmio tá menosprezando o São Luís não é do treinador titular mas eu acredito que seja muito mais pra manutenção da estreia do Diego Costa pra sábado tu tá debochando tu tá debochando o Diego Costa estreia sábado mesmo estreia sábado tá programada já estreia no sábado fechou os 15 dias que ele pediu é na verdade os 15 dias já fechava agora fecharam nessa terça hoje nessa terça fecharia ele já vai jogar junto do Pavon ou não? Pavon ele e o Guri? no sábado vai depender muito da resposta do Pavon porque eu acredito que o Pavon vai pra Ijuí mas acredito que sim o Gustavo Lunes e o Diego Costa com certeza a dúvida é se o Renato vai começar também qual é a tua expectativa em relação ao Diego Costa? tu acha que ele vai mudar o time de tamanho? Melichetti quando o Diego Costa foi anunciado eu fui contrário à contratação dele muito mais pelo que a direção e o Antônio Bruno tinha deixado claro nas coletivas de que o foco do Grêmio era um outro jogador por exemplo o que é o grande erro do Grêmio e fica claro que o plano A não era o Diego Costa o Diego Costa tá livre no mercado desde a primeira semana de dezembro se o Grêmio tivesse ido atrás do Diego Costa pelo menos ao longo do mês de dezembro ele teria jogado o Granal porque ele estaria preparado e seria um jogador importante porque a primeira bola de ataque do Grêmio que é um cruzamento do Dodi pra o João Pedro Galvão o João Pedro Galvão cabeceou a bola como se tivesse de toca o Diego Costa não chegou agora não chegou agora pro cúmulo do Dalon não foi o Dalon também que fez ele chegar agora também aí é culpa da direção pra dar um exemplo desse cara que já poderia estar disponível pro clássico do Granal se é o Diego Costa ali ou de cabeça ou daqui a pouco matando no Pedro porque ele é mais alto que o João Pedro Galvão ele não é o cara que vai correr ele não é o cara que já tem não tem mais arranque de potência física mas quando a bola chega nele ele sabe onde fica a goleira e isso vai contar muito pro Grêmio ele não é o central avançando os sonhos mas eu não tenho dúvida que ele vai agregar demais é, aí é que tá a direção do Grêmio o Grêmio também paga nesse Granal que muita gente diz que ah, não vale nada é o primeiro tá bem, eu respeito é o Pedro diferente mas eu respeito eu sei que não é um Granal que define título mas o Grêmio não paga também uma conta e é legítima a reclamação do Grêmio com relação à arbitragem eu acho que tá tudo bem e é o papel da direção mas o Grêmio paga uma conta da sua imprevidência ela traz da sua letargia pra contratar talvez que o Marquezine que a gente sabe que vem de uma parada de oito meses o Marquezine poderá evoluir ainda tivesse já jogado desde janeiro desde o começo já treinando com o time talvez o Pavon tivesse antes se o Diego Costa tivesse antes se o Grêmio tivesse contratado um zagueiro que é ótimo de me errou e não contratar um zagueiro o Grêmio teria um outro time pra fazer o enfrentamento e talvez até venceu o clássico ah Menegra mas o Grêmio não venceu por um detalhe tá bem o Granal foi decidido no detalhe é verdade isso mas quase todos os Granais foram decididos no detalhe o Grêmio ganhou ano passado no Granal do Inter um gol do Caravaggio a 47 do segundo tempo é detalhe também então com o Diego Costa com o Pavon com essas situações que eu tô colocando o Grêmio poderia ter vencido o Granal no Granal do Rio e eu acho que tem que ver agora como é que vai ficar nessa sequência de Gauchão que o Diego Costa não vai ter no Gauchão se ele tá ainda buscando o ritmo ideal é o Diego Costa seguramente no Campeonato Gaúcho ele não vai ter o ritmo ideal ele tá sem o ritmo de jogo porque uma coisa é o Diego Costa ah ele vinha fazendo trabalho físico tá mas efetivamente ele não joga desde o ano passado né treinar treinar forte provavelmente até por essa semana de trabalho da véspera de Granal ele até tenha sentido algum tipo de desconforto por sobrecarga de trabalho mas ele não tem o ritmo de jogo sabe daquele enfrentamento o giro rápido de saber o momento certo do contato com o zagueiro ele vai ter algumas dificuldades ainda por isso que eu acredito que o jogo de sábado sirva pra ele estrear a gente tá passando aqui na frente da sede do grupo nós vamos fazer algo que a gente faz todos os dias em seguida nós vamos deixar a concorrência pra trás em seguida a gente vai passar aqui e Pirena vamos deixar a concorrência que a gente faz todos os dias em rádio em TV no digital pra escolher o veículo tu quer falar alguma coisa pra ele? não só dizer não adianta ficar bravo aceitando daí menos você pediu demissão ou você mentir? não tem gente com isso aí pra dizer não é né Guedes deixa eu dizer que tu mexeu com o meu emocional hoje porque tu fez uma lembrança que eu não tinha me dado conta de que as duas principais contratações do Internacional na temporada ainda não chegaram a gente tá encantado com o time do Bate não tu tá encantado eu tô encantado com o Internacional e aí o M&M de hoje me alertou que as duas principais contratações são Diabo Maia e o Boé tu imagina o que esse Inter pode em 2024 olha se não for esse ano vai ser muito grande e vamos ver mais tá o Inter vem esperando o Internacional apresentou o Bruno Gomes no final que entrou ainda perdido no setor do meio campo aliás os dois melhores jogadores do Inter em 2024 não foram bem no Granal o Wanderson e o Bruno Henrique eu também achei isso eu acho que o Wanderson ficou devendo no segundo tempo cresceu um pouco mas acho que ele ficou devendo eu acho que no segundo tempo com a entrada do Pavão ele se sacrificou e reduziu um pouco o seu posicionamento pra ajudar o G&M eu fiquei com essa impressão tática do Internacional e o Bruno Henrique não fez uma partida ruim né Baldasco mas não reproduziu o futebol dos outros jogadores mas o Wanderson eu cobro mais pelo seguinte o Grêmio fez duas linhas de quatro defensivas aí podia ser do que ali do quebrador de linhas e quem é o quebrador de linhas do Internacional é o Wanderson e ele não foi eu acho que o Bruno Henrique ele foi mais envolvido talvez até com a incumbência ali de segurar o ímpeto do Vilaçante porque o Vilaçante não teve vida fácil no primeiro tempo ele praticamente não aparecia no segundo tempo que dá ali dá uma piscada de olho no sistema defensivo do Inter ele acaba antecipando ali principalmente na frente do Vitão mas no primeiro tempo ele não teve vida fácil eu acho que é justamente ele que não apareceu tanto o Bruno Henrique acho que ele entrou mais pra marcar do que pra jogar não sei se foi o JTB que criticou o Orangues foi tudo? eu achei que ele foi discreto eu achei que ele foi bem eu achei que ele foi bem no Internacional não, eu acho que ele foi brilhante mas eu acho que ele discreto foi o Bruno Henrique eu achei que o Robert Renan assim como o Daronco sentiu o Grinaldo mas o Robert Renan ele não tá bem no Inter se vocês olharem não, é que enfeitado é o estilo dele só que ele tá fazendo a escolha errada do enfeite por exemplo o Grinaldo não pode enfeitar e ele não tá ainda afirmado no Inter teve um outro jogo que ele andou se complicando também não é a primeira vez e ele não tá bem e ele é um jogador de antecipação jogador de cabeça servida jogador de qualidade técnica eles não conseguiam ainda no Inter ser o zagueiro que se espera não, e o pior é que o cara que é titular em princípio é titular e ele é reserva também não tá bem que é o mercado o mercado que foi fez a temporada tem nível não sei se é porque foi a temporada se ele tava com aniversário no ano passado que fez uma grande temporada não, aniversário eu vou precisar muito mais do mercado vou precisar muito mais do mercado que é o titular o Vitão foi bem no Granal não, mas eu não achei não o JTB tu faz tudo ao contrário o JTB tu tava dando pau no Vitão que tava bem aí no Granal que o Vitão não foi bem tu acha que ele foi bem o Vitão bateu cabeça com o René no gol do Vigiaçante inseguro? ele foi envolvido o JTB no gol do Vigiaçante tá, é que assim pra mim o erro ali foi, eu sei e admito o René pra mim é o principal ocupado vi ali que de fato os dois tavam na bola que ele poderia ter o melhor tá tudo certo eu concordo que sim existe um mundo em que ele poderia ter o melhor ali mas de resto em vários lances o Vitão não não tem como recuperado o Grêmio o Grêmio o Grêmio o Grêmio o Grêmio o Grêmio existiu ofensivamente só no segundo tempo no primeiro tempo o Grêmio segurou o Internacional e teve o gol do René no segundo tempo o Grêmio se alçou ofensivamente especialmente com os meninos e ali o sistema de avaliação do Inter pesado pesado aliás que sujeito homem que é o René o René não fala não tá num momento técnico é um dos piores momentos talvez da sua carreira o pior momento do Inter sem dúvida cara mas ele não se esconde a gente tem que elogiar isso a gente vê um monte de jogadorzinho que joga muito menos que o René que ganhou muito menos que o René aí quando tem um momento ruim se esconde não dá coletiva cara o René vai mal ele sai conversa com os jornalistas com toda a nossa cara responde um por um de forma educada cara esse elogio ele não pode dar nada mas esse elogio eu falo com ele mas ele sabe que esse era o momento do Grêmio quando ele tinha sido o diferencial que eu esperava do René porque quando ele faz aquele gol o Grêmio encontra aquele gol no cruzamento ali do Reinaldo e ele acaba fazendo um gol contra ali era o momento de aproveitar a instabilidade emocional dele porque nos lances seguintes ficou claro que ele ficou nervoso e é normal pô faz um gol contra dentro do teu estádio com a frente da tua torcida só que mesmo com experiência ele sentiu demais o lance sabe porque tem cara que você se embarca errei desculpa aí galera vamos tentar melhorar mas ele se abateu e ali o Grêmio poderia ter tirado um pouco mais de vantagem sabe jogar a bola mais em cima dele ele estava claramente fora do jogo o Flamengo não poderia inverter o lado eu sei que ele ia liberar o busto demais não poderia inverter o lado não sei se com o Dodi só pra o Dodi faz a tranca ou o Duqueiro tranca o lado esquerdo vai pra cima do René porque era o momento de tu tentar algo novo e o algo novo seria isso por isso que eu usei a analogia de que o Renato tinha que rasgar o roteiro tu montou o roteiro pro jogo só que daí tu encontra um gol e o cara que fez o gol contra se abate poxa tu tem que ir pra cima dele sabe pra criar essa coisa nova bom meninas a gente tá terminando o nosso rolê a gente tá terminando o nosso Fastback Abarth carro que tu vai comprar na San Marino tu tem que conhecer esse carro a gente tá chegando no estúdio aqui do Debate Raiz de volta baita carro realmente carro esportivo bonito firme bom de direção bom de chão a gente não botou ele na estrada mas na cidade bom carro carro seguro maldocinho maravilhado maravilhado eu quero pra mim eu quero pra mim cara ninguém me tira da cabeça eu quero pra mim e outra é o menos importante mas não deixa ser importante essa cor desse carro é a cor mais linda que já existiu de um carro na face da terra eu amo essa coisa JTBzinho te serve? com certeza eu já tô chamando o Wilson aqui pra ver se a gente faz uma condição especial é uma preseca né que nem o Alessandro Parcelo seu presidente dá uma choradinha lá mas não vai pegar pra Júlio que nem o Inter tá pegando no Correto vamos pegar o Fastback e aberta agora queremos agora eu quero Fastback igual o Pavon pago e já sai do erro não é igual o Correto que vai receber aliás o Inter nem sabe se vai receber aliás o Baldasso vai comprar se ele disse que ninguém tira da cabeça dele com essa cabeça o carro é dele então tu vai noscar na San Marino ou na San Marino da Avenida Ipiranga 7110 ou na San Marino de Viamão ou na San Marino de Gravataí ou na San Marino na Zona Sul de Porto Alegre na Zona Sul de Porto Alegre tem uma San Marino na Auto Neymar com Venceslaro Escobar agora é Fiat e Fiat é na San Marino feitoria gurizada vai um abraço Fiat é fiat que é 1.5.5.5.6.7.7.5.6.7.7.9.8.1.4.